E aí galera, tudo beleza com vocês? Estou trazendo pra vocês hoje o celular mais barato, resistente à água que você pode comprar de forma oficial com um ano de garantia da fabricante aqui no Brasil. Este aqui, meus amigos, é o Galaxy A34, vendido oficialmente pela Samsung. Na data em que eu gravo este vídeo, o aparelho está custando hoje, na versão de 128 de armazenamento com 6 GB de memória RAM, R$1.499 no pagamento à vista. A prazo ele sobe um pouco mais, chegando ali próximo de R$1.600 aproximadamente, mas tem várias promoções, especialmente agora vai rolar muitas promoções de final de ano, durante a Black Friday, então fiquem ligados no nosso grupo de ofertas, o link está na descrição do vídeo. Vocês nem precisam baixar o aplicativo do Telegram para participar do grupo de ofertas que a gente compartilha em diversas promoções diariamente, mano. Então, se você não quer perder nada, ingresse lá que é completamente gratuito. Mas vamos voltar a falar aqui do Galaxy A34, o celular mais barato vendido no Brasil com certificação IP67, ou seja, resistente à água. Esse é o principal foco desse dispositivo, por quê? Claro que existem vários outros modelos, né? Uma churrada de dispositivos, de celulares para a gente comprar hoje no mercado. Celulares da Realme, celulares da Xiaomi, outros modelos da Samsung, celulares da Motorola, tem uma porrada também, mas é difícil você encontrar uma fabricante que lance um aparelho custando teto ali de R$1.500, menos se for pagar à vista, com certificação IP67. Mas claro que o aparelho não é só isso, ele tem outras características também. É vendido também na versão de 256 de armazenamento, com 8 GB de memória RAM, que inclusive a versão que a gente está testando aqui, olha só a caixa dele. A Samsung só precisaria, né? Dar uma melhorada na caixa do produto, porque é uma caixa bem fajuta, bem fraquinha, velho. O plástico é bem fininho, não sei se é para economizar, para proteger o meio ambiente. Será que ela está preocupada também com o meio ambiente? Assim como a Apple? Hum, não sei não. Bom, mas aqui está o conteúdo da caixa, vou mostrar para vocês rapidamente, antes da gente continuar falando para vocês se vale a pena mesmo comprar esse aparelho aí até o final de 2023, porque vai rolar muitas promoções. O carregador na caixa é de 15 watts apenas, e o carregador, o cabo de carregamento USB tipo C, bem fininho, porque, poxa, eu nem considero isso aqui carga rápida, porque a maioria das fabricantes hoje está incluindo um carregador de no mínimo 30 watts, 20 watts. Você compra celulares da Motorola aí, por exemplo, o Moto G52 ainda é vendido. Você encontra em algumas lojas, especialmente Mercado Livre. Ah, a propósito, a gente vai deixar links de compra desse modelo aqui na descrição do vídeo, caso vocês estejam interessados. Tem sempre pessoas querendo comprar um aparelho com links confiáveis, então os links estão na descrição do vídeo. Então o Moto G52, por exemplo, ele vem com carregador de 30 ou 33 watts de potência, um aparelho que hoje você consegue comprar por cerca de 1.100, 1.200 reais. Tem agora o substituto dele também, o G53, que tem um adaptador de 20 watts, custando no máximo 1.100 reais. E esse aqui que custa bem mais, com carregador de apenas 15 watts. Mas, isso é só um detalhe, porque o aparelho é equipado aqui também com processador bem parrudo, é o MediaTek Dimensity 7020, que faz uma pontuação no teste de desempenho em 500 mil pontos. Então, é uma pontuação bem elevada, considerando quase um celular intermediário premium. Tem 8 GB de memória RAM também, que a gente já mencionou. A tela dele, olha só, a tela dele é AMOLED de 120 Hz também, mano. As câmeras impressionam também, eu saí para capturar umas fotos aqui na câmera frontal, na câmera principal e ultra grande angular, e me impressionei. Um outro detalhe muito importante que eu achei aqui nesse aparelho, você consegue gravar vídeos em 4K, tanto na câmera frontal, quanto na câmera principal. Você só não vai conseguir gravar vídeos aqui, em 4K, na câmera ultra grande angular. Então, um aparelho bem completo, com câmeras excelentes, bateria de 5.000 mAh. Claro que os celulares da Samsung ficam devendo muito em questão de autonomia de bateria. Eu tenho percebido isso, porque um aparelho da Samsung com 5.000 mAh de bateria não consegue fazer umas 8 horas de tempo de tela ligada. A maioria dos usuários não consegue fazer esse tempo de tela ligada. Se você pegar um aparelho da Xiaomi com a mesma capacidade, você consegue até mais 10, 11 ou até 12 horas de tempo de tela ligada. Então, os aparelhos da Samsung, sendo sincero para vocês, não são os melhores celulares em termos de autonomia de bateria. Mas isso não é um ponto tão negativo, porque as pessoas não estão deixando de comprar um aparelho da Samsung por causa disso. É só um pequeno detalhe, porque todas as fabricantes hoje, você vai encontrar algum defeito, algum ponto negativo em algum smartphone de uma determinada marca. tem pontos negativos nos celulares da Motorola, Realme, Xiaomi e tem também nos celulares da Samsung. Então, qualquer produto que for fabricado pelo homem vai ter pontos negativos. Sinto muito em te dizer isso, mas eu acho que você já sabia. Bom, pessoal, deixa eu mostrar para vocês aqui algumas fotos que eu consegui fazer com esse aparelho. Na câmera frontal, na câmera ultra-wide e na câmera principal também. Deixa eu abrir aqui. Olha só, essa foto aqui na câmera frontal eu não fiz absolutamente nenhuma edição. Não mexi em nada. Não ficou estourado lá no fundo, sabe? É porque eu também tirei essa foto aqui agora de manhã cedo. Então, para você tirar fotos no celular, para elas ficarem boas mesmo, o melhor horário é de manhã cedo ou no finalzinho da tarde. Então, eu tirei essa foto aqui, ficou legal, não fiquei esbranquiçado, não precisei fazer nenhuma edição, mas claro, se eu quiser fazer aqui eu posso fazer antes de postar a foto na internet. Tem essa outra foto aqui também, que ficou muito legal, vou dar um zoom aqui para vocês verem. Olha só como mostra o brilho do meu cabelo. Só não ficou mais brilhando aqui porque o sol não estava tão intenso, né? O tempo está meio fechado, meio nublado aqui. Mas, olha só essa foto, meus amigos. Eu vou chegar pertinho. Pessoal, lembrando que todas essas fotos eu vou deixar aqui um drive na descrição do vídeo caso vocês queiram acessar essas fotos. Então, fiquem espertos. Então, aplicando o zoom, olha só essa foto. Ficou perfeita, velho. E eu não fiz, pessoal, nenhuma edição. Não mexi em nada nessa foto. Deixa eu mostrar para vocês outras fotos. Esse aqui já é um vídeo que eu gravei na câmera principal em 4K. Inclusive, o recurso de alternar entre uma câmera e outra só está disponível aqui no aparelho se você for gravar vídeos em Full HD a 30fps. Como eu gravei aqui em 4K na câmera principal, eu não consegui alternar nem para a câmera frontal nem para... Ah, não. Para a câmera frontal eu acho que eu posso mudar. Eu só não podia mudar aqui para Ultra Wide. Deixa eu fazer esse teste agora. Então, começando aqui uma gravação de vídeo na câmera principal. Olha só. eu posso aqui alternar para frontal sem parar a gravação de vídeo. Isso é uma das coisas que eu mais gosto nos celulares da Samsung. Você poder alternar entre uma câmera e outra sem parar a gravação de vídeo. Eu não vejo Xiaomi fazer isso. Eu não vejo Motorola fazer isso. Eu não vejo nem celulares da Apple, né? Celulares caros, iPhones de 10, 15 mil reais ter esse recurso. O porquê eu não sei. Mas, parabéns para a Samsung por este feito aí. Mas tem mais fotos aqui, pessoal. Tem essa foto aqui também do cacto que eu fiz. Ficou meio escura, não foi? Mas todas essas fotos estarão aí na descrição do vídeo. Essa outra foto aqui da câmera frontal. Essa foto aqui da minha motoca também. Ficou bem elevada aqui os contrastes. O nível de nitidez aqui ficou, sabe? A foto está perfeita. Outra foto aqui no modo ultra grande angular. Muito legal também. Essa foto aqui também foi no modo ultra grande angular. Olha só essa, velho. Olha só essa foto aqui, mano. Ficou muito boa. Vocês concordam? Comentem aí na seção dos comentários. E para finalizar, a foto aqui da Hortência que ficou muito boa também. Então, todas essas fotos estarão no drive na descrição do vídeo caso vocês queiram acessar. E como a gente falou de desempenho no aparelho, eu vou rodar aqui Call of Duty, mostrar para vocês os níveis de gráficos que a gente consegue definir, mostrar uma partidazinha assim para vocês verem como o aparelho se comporta. Mas deixa eu mostrar aqui para vocês a pontuação do aparelho no aplicativo Untudo Bedmark na versão 10. Esta é a pontuação do aparelho acima da média. Se você pegar aí de exemplo Redmi Note 12 Pro 4G que vem equipado com processador Snapdragon 732G ele faz uma pontuação abaixo de 400 mil pontos. Então o Galaxy A34 está com mano, está com a configuração de hardware impressionante sendo sincero para vocês. Nesse teste que eu fiz no aparelho, olha só, vocês estão vendo aqui os gráficos embaixo, o aparelho superaqueceu 4,3 graus então não ficou tão quente assim na verdade. Consumiu 4% da bateria também e esse teste leva aí cerca de 10 minutos aproximadamente. Um tempo satisfatório que dá uma, sabe, uma, deixa eu ver, uma sacudida no aparelho para fazer um teste. Então ele meio que força o aparelho ao máximo ali para saber os níveis que o aparelho consegue atingir. Então é um aparelho muito eficiente em termos de desempenho, especialmente se você escolher a versão com 256 de armas armazenamento com 8GB de memória RAM. Um processador muito bom também, recém lançado, de MESET 7020, que é da MediaTek, muitos receios, né, de comprar celulares da MediaTek, mas gente, mano, o aparelho está se comportando aqui perfeitamente bem. Eu até prefiro os celulares com processadores MediaTek do que com processadores da Samsung, da linha Exynos. Claro que tem alguns processadores da linha Exynos que são bem eficientes, especialmente aqueles equipados na linha S, como por exemplo o do S21 FE, S23 FE, que vem com Exynos 2100 e 2200, respectivamente. Se você conseguir comprar o aparelho aí com preço promocional de final de ano, abaixo de 1500 reais, está valendo super a pena, pessoal, porque esse aparelho aqui foi lançado no Brasil custando ali dois mil reais, um pouco mais de dois mil reais. Então, está sim valendo muito a pena este aparelho. Ele está impressionante. E detalhe, eu nem mencionei, além da taxa de atualização de 120 Hz, a questão do tipo de tela ser AMOLED, o aparelho tem alto-falantes estéreo. E para não ficar nas minhas palavras, eu vou reproduzir um som aqui para vocês verem a qualidade de reprodução de som desse smartphone. volume máximo, colocando próximo aqui do microfone. Então, você pode perceber que sai som tanto aqui na parte inferior do smartphone, quanto na parte superior aqui, na campainha, no fone superior. O aparelho é bacana, legalzinho, vocês podem perceber que ainda está no plástico, não sei se vocês estão conseguindo enxergar aí. O aparelho está zeradinho. Olha só, ele tem aqui não sei se são dois microfones na parte inferior ou se um é microfone e o outro é dissipador de calor. Eu sei que ele tem um microfone na parte inferior e outro aqui na parte superior também. Cadê, mano? Bota aí o negócio, parceiro. Eita, aí. Agora sim, o negócio focou, legal. Então, tem o slot sim que também você pode colocar cartão de memória. Deixa eu até confirmar essa informação, viu? Deixa eu abrir o slot aqui para mostrar a vocês. Olha aí, rapaziada. Tirando o slot aqui, você pode perceber que você tem sim entrada para cartão de memória e chip físico também. Eu só não posso confirmar para vocês neste momento se o aparelho tem suporte ao eSIM, chip virtual de operadora. Eu teria que fuçar aqui nas configurações do aparelho para descobrir isso. O que eu sei é que pelo menos o A54 que deveria ter, mas a versão vendida aqui no Brasil não tem suporte ao eSIM, mas a vendida lá fora, na Europa, tem suporte ao eSIM. Mas isso não é um recurso tão importante hoje em dia. E lembrando que esse slot aqui, deixa eu colocar aqui para mostrar para vocês, ele tem uma borrachinha, não sei se vocês vão perceber aí, bora câmera, foca aí, tem uma borrachinha aqui, isso mostra que o aparelho de fato tem resistência à água. É um excelente smartphone, estou recomendando de olhos fechados para os meus seguidores. A gente tem até uma página no Facebook também, a fanpage no Facebook, tem mais de 125 mil curtidores lá e a gente compartilha diversas coisas lá, sabe? Coisas engraçadas sobre celular, promoções, vídeos que a gente publica aqui no canal, a gente interage muito em todos os assuntos relacionados a smartphone. Se vocês quiserem participar também, os links estão na descrição do vídeo. Bom, qualquer outra dúvida, deixe na seção dos comentários, eu vou ficando por aqui, forte abraço e até a próxima!